Eu amo tanto isso que só preciso um fan Uma caneta, um beat e um mic para não parar Tenho um compromisso de noite até de manhã Como escrever um rito, vamos lá alimentar 1. Don't fight with the nigga 2. Don't try with the nigga 3. Já não vim seu mic, I'm dope And I'm fly with the niggas 4. I'm the type of nigga 5. Don't fight my nigga 6. Day or night, don't take joke And I'm a ride with the niggas Ride with the nigga Ride with the nigga Vai, anda, luta, chora Nigga não gosta de niggas Ride with the nigga Cai pelo nigga, sai Baby, fuma a toa Depois arranja a briga Já não luto para escrever ideias, tenho demais Unamel de mentir à frente, não me vejo atrás Fume mata, faz correr a muitos rappers a mais Renonça o seu rio, os espíritos a fazer Seu não é capaz Dizem que o trabalho dignifica o homem Então eu vou trabalhar Come and ride with me Come and ride with me Come and ride with me Eu vou, eu vou Já não olho no outro sítio, só olho no meu top Oh, oh, you better know Stresses não ajudam Tu tens que legal Mudar o flow Gosto desse meu estilo slow A fome é tanta que a noite já não me agrada Ma vida é só tio, mano Não me diz nada Mas eu não manho Vou estudar cacetada Não dos stresses Não levo stresses de um afustado Querem que eu estude, mas levo já estude Querem que eu mude, então arrebento com tudo Faço trabalho de casa, cada tema um conteúdo Estado que eu bem ganho, não vaza nem cumprir Ninguém me deu, ninguém dá a mão a ti, ninguém vai Em saúde e até a morte só temos de lado um pai A dor passa com o tempo, contempla, lembrança sai Dinheiro ninguém nos dá, do céu também não cai Só o horário não chega Uma ação da tua parte é preciso Para além dos sacrifícios que temos que fazer Temos que ter um controle maior sobre as nossas vidas Só assim conseguiremos alcançar os nossos objetivos Sem termos que nos vender Come and ride with me Come and ride with me Come and ride with me Eu vou, eu vou Come and ride with me Come and ride with me Come and ride with me Eu vou, eu vou Come and ride with me Eu vou, eu vou Divide Divide